Salve, salve pessoal do YouTube! Taube chegando com mais um vídeo do Warface E nesse vídeo pessoal, trazendo aí um videozinho rápido sobre a Tavor Cetar 21 Peguei ela aí com 12 caixas E vamos lá, dar uma olhadinha como é que é essa arminha aí Ela cabe todas as modificações disponíveis E vamos ver como é que é o recuo dela aqui Primeiro, vou ficar sem segurar Que isso! Essa arma não subia tanto assim Mas acho que deve ser tranquilo pra segurar Porque ela sobe em linha reta, então dá pra segurar É Tem que treinar um pouco ainda Ela sobe e depois ela segura Então você segura um pouco E depois solta Se for descarregar o pente todo Vai ser pessoal, videozinho rápido aí só pra trazer pra vocês aí a nossa arminha aí que vocês pediram e nós atendemos E logo logo vou trazer uma gameplay com ela aí pra vocês estarem curtindo E pessoal, deixa um like aí no canal Se inscreve Valeu! 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 Valeu!